Véspera de feriado prolongado e a movimentação nas estradas já é grande. O repórter Ricardo Carandina está na BR-040 na saída de Brasília e traz pra gente as informações sobre os cuidados que o motorista deve ter na hora de pegar a estrada. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. A BR-040, onde eu estou agora, é a rodovia que liga Brasília a estradas do sul e do sudeste do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E além do maior movimento, o motorista também deve ficar atento às condições climáticas, isso porque está começando agora o período de chuvas. Quem conversa com a gente sobre as precauções nas rodovias neste fim de semana prolongado é o inspetor De Lucas, da Polícia Rodoviária Federal. Bem, inspetor, quais são os cuidados que o motorista deve tomar, principalmente com o carro, primeiramente, antes de pegar a estrada? Boa noite. Antes de qualquer coisa, evitar viajar à noite, organizar a sua viagem, a documentação pessoal e do veículo, assim como todos que estão dentro do veículo têm que se identificar. Criança, principalmente, leve a certidão daquela criança, porque a fiscalização da polícia rodoviária é muito grande e você pode ter que identificar todos que estão dentro do carro. O carro tem que estar em boa estado da fregabilidade, porque está com previsão de chuva, neblina e as condições adversas, com certeza, são agravantes. Isso significa observar pneus, esse tipo de coisa, palheta de limpador de para-brisa? Principalmente na chuva, nós estamos começando a época de chuva aqui em Brasília e região, em todo o país, então os veículos que não tiveram com pneus em boas condições, eles podem aquaplanar, que é aquela água que fica sobre a pista, a primeira chuva sempre traz óleo para a pista, então as pessoas têm que ter um carro em boas condições, isso inclui palheta do limpador de para-brisa, se for viajar à noite, uma iluminação perfeita do seu veículo e o carro em boas condições, assim como a documentação em dia. Bom, e com relação a outros aspectos, quais são os outros cuidados, além do veículo, que o motorista tem que tomar? Durante o percurso, manter uma distância de regular o veículo à frente, 80% dos acidentes que ocorrem, violentos, com morte, com óbitos, estão ocorrendo por causa do condutor do veículo, nós não estamos aqui colocando culpa em ninguém, mas os motoristas estão causando o acidente, então a pessoa dirige na cidade de uma maneira, quando adentra a rodovia quer dirigir da mesma maneira, com o mesmo procedimento, então ele tem sim que mudar os seus hábitos, porque a rodovia federal, as rodovias, as estradas, a dirigibilidade é diferente do que dirigir na cidade. E claro, não beber, né? Não beber nunca, porque a lei 11.705 está em vigor, a pessoa que beber e for pegar no etilômetro, no bafômetro, ela vai ter sua CNH apreendida, mesmo se recusando a soprar. Se ela se recusar a soprar o etilômetro, ela pode ter sua CNH apreendida e uma pessoa habilitada para levar o carro tem que comparecer, porque ela está admitindo que ela bebeu. Mesmo que ela não tenha bebido e não quiser soprar, ela está admitindo que bebeu e o procedimento vai ser tomado de qualquer maneira. Tá bem, então obrigado aqui ao inspetor De Lucas, da Polícia Rodoviária Federal, lembrando que para o motorista que for flagrado dirigindo alcoolizado, isso é uma infração gravíssima, com multa de mais de R$ 900,00 e 7 pontos na carteira. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.